As ocorrências de assalto em Caicó tem aumentado de forma assustadora. No flagrante da nossa reportagem, na noite dessa terça-feira, nos reparamos com a professora Nessi Lucina de Melo, que tinha acabado de ser assaltada nas proximidades do centro administrativo em Caicó. Disse que tudo foi rápido e o bandido tomou sua bolsa. Não, ele não disse nada. Ele chegou, ele disse, ele estava agachando a minha porta. Ele levou a porta. Um troço bem maior alto ali, que eu tinha aqui atrás. Bem grandão. Eu vinha andando aí do lado, né? Aí ele vinha, aí ele chassalta, sabe, vai, 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 vai. Aí eu segurei, ele tomou a outra, vai, vai, vai. Então, eu ainda perdi, eu estava agachando a minha alçada. Você disse que todos os documentos levaram a senhora? Todos. Meus telefones, vinheta, tudo que vinha na minha bolsa. Ele falou que era um assalto, não? Não, falou o assalto, aí eu comecei a tomar a bolsa. Estava com arma, mostro a arma? Não, não tinha arma não. Era um moleque velho, um magrelo velho. Deve ser desses cabrotinhos. E fugiu a pé. Fugiu a pé, correndo. Está aqui próximo à prefeitura. É, por trás. Por trás da prefeitura. E a senhora de ouvir tantos assaltos em Caicó, nunca pensou que... Alvo Maria, nunca. Nunca pensei que passar por bala. Porque eu estou toda me tremendo. E a polícia militar, nesse momento aqui no local do Flavete, da nossa reportagem. Mais uma ocorrência de assalto verificada aí no centro aqui da cidade de Caicó.